Eu estou de olhos fechados. É? Achas que é por aqui? Eu estou de olhos fechados. Eu também, mas acho que é por aqui. Muito doce! Estás a bater na encarnação, Manel. Que cheira bem, que cheira bem. Olá, a encarnação. Olá, bom dia, a encarnação. Como está? Está bem? Deixa-me cumprimentar também. O Joaquim Cabrita. O Joaquim. Sejam bem-vindos. E o Joaquim será certamente a pessoa mais indicada para nos falar desta mostra do Cessaria Conventual que decorre no Algarve em Lagoa. Que vai decorrer. Exatamente. No próximo fim de semana, a partir de sexta-feira. De 26 a 29, não é? Exatamente. Num convento? Num convento. Portanto, num local ideal? É. Aliás, começou por ser uma mostra de doce conventual porque nós tínhamos um convento. O convento é património da autarquia. O de São José? O de Convento de São José. E nós decidimos aproveitar aquele espaço, foi decidido há 5 anos, para começar a fazer uma mostra de doce conventual. Já agora, a título de curiosidade, do Convento de São José saíram algumas receitas ou não? Do próprio convento? Bom, há duas hipóteses. É assim, estes bolos que se chamam os Florados de Lagoa, provavelmente terão saído do Convento de São José. Era um convento de Freiras ou de Fratos? Era um convento de Freiras. Sim. Tanto açúcar, meu Deus. Açúcar, muito açúcar, amêndoa certamente. Estes aqui? Estes aqui, que são os D. Rodrigo. Há várias versões sobre a história do D. Rodrigo e porquê o D. Rodrigo. E uma delas, que nós gostamos particularmente, por ter-se há passado no Convento de São José em Lagoa... É aquela que mais vos convém. Exatamente. Diz que o D. Rodrigo, no fundo, representa um cavaleiro D. Rodrigo, de que uma freira estaria apaixonada. Ah, claro. E a prata representaria a armadura, o louro do cabelo do tal D. Rodrigo e a canela seria a cor dos olhos do D. Rodrigo. Bem, eu acho uma fantástica história. Mesmo que não passe-se de uma lenda, também é de lendas que se vive a doçaria e a gastronomia. Eu já aceitei essa como história. Para mim, essa história, passo a vender essa também quando falar dos D. Rodrigos. E a gente sabe dos amores tidos por algumas freiras, a gente sabe. Até com figuras da realeza. A encarnação é que tem mão para o doce, não é? A encarnação. E isto tudo é obra sua? Sim. Com ajuda, claro. Claro. Já não faço nada sozinho, já faço tudo com ajuda. E tem ali uma cataplana de marisco. Feita com... Com maçapão. Com maçapão. Com massa de amêndoa, portanto. Aliás, isto tem muito a ver com a doçaria do Algarve. Depois também temos a tradição das compotas, não é? Que é uma maneira muito eficaz de conservar frutos já passada à época. E temos os licores. E aqui entram os fratos, porque se as freiras especializaram, nos doces propriamente ditos, os frados foram exímios licoreiros, não é? É. Nós, enfim, embora o convento de São José fosse um convento de freiras, era um convento que tinha igreja ao lado e de certeza que teria lá, pelo menos, frados, frados, padres, e se não faziam, pelo menos teria havido intercâmbio. Daí que aproveitando o facto da Quinta das Avós e da Dona Encarnação ser uma exímia, não só doceira, mas também produtora de licores, na nossa mostra do doce conventual casamos o doce do bolo com o doce do doce. Acho muito bem. E o licor, o licor é de quê, Carnação? O licor é de uma mistura que temos, que é o nosso chá da casa, que é uma mistura de ervas. Sim. Mas que ervas? Podemos saber ou não? Sim, sim. Ou é segredo? Claro, não. Não é segredo nenhum. Pelo contrário, é bom que as pessoas saibam que para... Minha querida, nunca se preocupe, porque pode dar as receitas todas. Não dá as suas mãos, as pessoas não chegam lá. É verdade. Não, mas o licor não somos melhores que fazemos. Sim, mas o que é que o licor leva então? O licor é feito para... Sim, para vocês. Sim. Camomila, bala Luisa, que é a Lúcia Lima, acho que se chama. Camomila, que engraçado. Camomila, Lúcia Lima, sim. Salva e poejo. Que bom. Aliás, há licor de poejo também, mais para cima, para o Alentejo. E com essas ervas também fazemos o chá, que temos fresco. E lá da Quinta dos Avós, então também temos estes doces todos. O doce de goiaba, o doce de tomate, o doce de pêssego, o doce de abóbora. O doce de tomate com canela nunca provei. Mas é uma variante e deve jogar muito bem, porque a canela joga muito bem com o tomate também. E depois na mostra, o que é que nós temos? Temos várias tasquinhas com os presentantes da zona. É no próprio claustro e em parte das instalações do convento, nas celas do resto de chão, que nós temos espaços onde pomos o doce e onde se pode desfrutar. Portanto, a entrada é livre. Tenho aqui só uma dúvida. É só doceiria conventual do Algarve ou a esta mostra vão doces conventuais de todo o país, porque há conventos em todo o país? Todo o país não, exatamente. Não? Não, exatamente. É do Sul. É do Sul. Não são todos de lá, não. Por exemplo, aqui temos o maçapão. O pão de rala é... O pão de rala, que é alentejano. É alentejano. É alentejano. Isto é o pão de rala alentejano, exatamente. Aqui também temos um doce feito de amêndoa. Sim. Portanto, é algazio. É um oriço cachego. É um oriço cachego. E vai haver animação. Portanto, não é só comer e beber, não é? Não. Todas as noites há animação. Nós procuramos fazer uma animação de cariz popular, obviamente, que case com o desfrutar do espaço, que também, sim, é um espaço muito agradável. E vamos ter, desde música alentejana, exatamente, porque também a docearia conventual tem muito a ver com os conventos do Alentejo. Claro que tem. A música algarvia e o acordeão, que não podia faltar. E depois, um grupo que casa o humor com a música portuguesa e uma excursão pela música nas duas últimas noites do fim de semana, que serão também, certamente, momentos muito agradáveis. Estás rota. Estás a enfardar, estou a enfardar, estou a enfardar. Por amor de Deus. Eu só estou a esquentar. Estás a olhar para olhos vistos. É, estou a espreitar. Aliás, isso é uma obra de arte. Esta é lindíssima. Nem se consegue. É que o choro, isso parece mesmo choro. Mas não é maçapão, é massa de amêndoa. E assim, é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que nem dá para tocar. É verdade, fecha agora. É melhor. Pronto. A única coisa que é, o que parece, é a cataplana. Mas a cataplana não se... É algarvia, se o senhor sabe, que é uma invenção dos árabes. É uma invenção dos árabes e é, talvez, das coisas mais importantes para cozinhar marisco e peixe no algarve. A cataplana, aliás, você encontra no Norte da África cataplanas assim também. Vamos então convidar as pessoas a irem até a Lagoa a partir do dia 26 e até dia 29. Exatamente. Podem ir durante mais tempo. Mas a mostra do Saria eu acho que é um belo motivo. São sempre bem-vindos e nós procuramos ter sempre animação e eventos especiais para captar a atenção dos nossos visitantes. Neste próximo fim de semana... A encarnação está ali na conversa. Fernando, será que eu disse que o Francisco, quando fez este pão de ralde, disse logo é para a Cristina? Obrigada, Francisco! É a lambaza-te aí! É a lambona! E a Paula faz os Nordrigues. A encarnação estávamos aqui a convidar as suas a irem até a Lagoa. E portanto, a partir de quinta-feira, de 26, podemos visitar no Convento de São José, é fácil descobrir, porque a Torre do Convento é um dos ex-libres da cidade e bem visível, e desfrutar desta doçaria, da animação, do convívio dos funcionários que vão estar trajados de frades e freiras para dar todo um ambiente, e portanto, desfrutar de uma agradável fim de tarde ou princípio de noite conosco no Convento de São José. O Francisco disse que era para mim! Mas não é agora, agora temos que ir ao passatempo. Rodas tu! Muito obrigado, encarnação! Muito obrigado, Francisco! Rodas tu! Eu sou deste lado agora! É, agora é a sua rodada!